Bom dia pessoal, hoje chegando aqui no atacadão aqui de Taubaté Segue o nosso vídeo aí, se você gostar do nosso conteúdo Seja bem-vindo aqui Ah, lembrando também, já se inscreva pra dar essa força pra nós Vamos lá fazer uma comprinha hoje, com a família Já tá pertinho aqui já Hoje aqui é por volta da meio-dia aproximadamente Vamos ver como é que tá os preços, tá bom dos preços aí Se você gosta aí também de fazer compra aí, comenta aí da cidade, da região que vocês estão assistindo nosso vídeo É gostoso a gente tá se interagindo, conhecendo cada vez mais pessoas Já digo desde já, seja bem-vindo Bem-vindo e bem-vindo em nosso canal E aí, chegando E aí, chegando Uma vaga aqui Esse é um motorista É, esconde né É, pegando isso aqui É, pega aí, vou pegar É, né Ah, tô perto do pacote então Por favor Por favor Por que, mesmo? Vou pegar dois aqui Então esse aqui Esse aqui não é da Johnson, acho que tem que ser a Johnson mais cara Então tá vendo os homens né, tem que ver né, os cabelos, super proteínas Ah, então pega ele então Que compensa, porque tá vendo o condicionador né Doze, doze noventa O azul, achei cheiroso mãe, achei cheiroso Vou pegar esse azul então É rosa, segura-me Pega esse aí Vai meu Peguei Peraí Peraí Pega esse Pega esse então É bom Pegue esse aí Pega esse um Pega que lança Com certeza Tchau Tchau Tio, peraí, olha o negócio aqui Não compensa ou não, peraí Tio, 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 peraí Tem que mexer, é o nicho da norma, tem que mexer na norma. É uma taça quente ou uma fila da manhã? Hum. É. Vou pegar cenoura aqui. É uma zona de clientes. Hum. Tem uma galinha pra essa daqui, ó. Pega uma chicada, Lu. Vou pegar pequeno também. Vem. Bom. Vou pegar... Seu mim. Segure. Vou pegar mais essa aqui. Pera aí. Pera aí. E aí. Não vai pegar mais. Não vai pegar mais. Não vai pegar mais. É. Como vai pegar mais. Tem que pegar mais. Não, não peguei não, só pegar Pode ter o que ele está vendo? Não, não peguei não, não peguei não, não peguei não, só pegar Não, não peguei não, não peguei não, só pegar 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 E aí, a banha não pegou banho? Não, não peguei não, só pegar 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 Não, só pegar Tá aqui Não, não peguei não, só pegar 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 cenoura aqui o alho alho onze e pouco onze e trinta e cinco limão limão também ah tem mais um esquecido seis também mais dois seis compramos isso aqui esse pepino aqui são três dele aqui é a cebola deu sete e trinta e seis a batata rasgou o papel mais da Paula ali vinte e um setenta e cinco um biscoitinho aqui também é um fubá compramos seis quilos de feijão compramos aqui essa manteiga também de um quilo farinha temperada aqui é três latas de óleo vinagre de álcool de álcool pôr aí pôr tá minha três pacotinho caboclo aqui ó sal rosa e malaya outro sal aqui refinado branco normal da cisne aqui ó caldo quinoa sete aqui ó pão de forma e três pacotes também de arroz aqui ó leite doze doze unidade fardinho é o açúcar é o caravela fardo também em dez esse aqui é o creme que minha mãe comprou pra ela é o cara aqui pra três e no caso aqui três pacotes três é creme dentro ó a esponjinha aqui ó dezesseis papel higiênico aqui ó a dama esse outro aqui um doze dois pacotes bombril comprou um dois rapaz de aça dois pacotinho minha mãe comprou pra ela também aqui o perfume esse removedor de esmalte minha mãe comprou também eu não sei se aqui é o sabonete e a pedra de sabão seis detergente que é desinfetante de banheiro que dá cheiro água sanitária o neocloro aqui aqui sabor em pó dois quilos e duzentos gramas esse aqui é o maciante cinco quilos também essa martadela aqui ó 42 reais e trinta e um centavos quatro quilos e novecentos e setenta e oito gramas aqui ó aqui ó essa cartela de ovos aqui ó vem vinte e o frango também que a gente comprou o frango e o frango também que a gente comprou isso aí